Estamos retornando com o programa Velho Nova Friburgo, nosso convidado Edinho, que falou coisas incríveis aqui dos jogos dos industriários. Eu vou tentar Edinho, eu tenho algumas fotos aí do time de futebol das indústrias aqui de Nova Friburgo, vou pedir a Luana para colocar aí para a gente. Não tem muita coisa, né, desse acervo e pode falar. O SESI tem um acervo imenso de todos os jogos dos industriários. O SESI, se a gente quiser fazer uma pesquisa... Então, é o local ideal. É. Agora, Edinho, você também fez uma coisa bem interessante, você é ligada ao esporte e também ao futebol, né? Você já fez seis encontros dos ex-jogadores de futebol de Nova Friburgo. É, essa ideia começou uma ocasião, eu fui convidado para ir num encontro lá em Cordeiro. E onde eu vi aqueles veteranos na época, pessoas que até jogaram comigo na época, seriam homenageadas. Um Dunga, um Carlito, que o Juca conhece bem esse pessoal, né? Então, aquele pessoal... Aí eu vim para cá com essa ideia. Chamei o Weimar, chamei o Ari Costa e tivemos a felicidade de eleger o Juca como presidente. E aí nós fizemos, começamos a fazer esses encontros. Fizemos um lá no SESC, né? Que foi... Anos dourados do futebol friburguense, que foi, na minha opinião... Aí você reuniu os antigos jogadores. Na minha opinião... Na época, o Friburgo teve o auge, né? Na minha opinião, foi o maior encontro esportivo que teve, na minha opinião, porque eu estou buscando para a gente, né, Juca? E nós elegemos o Juca como presidente dessa comissão. Foi em que ano esse primeiro encontro? Isso foi em 2001. 2001. Foi tão importante que lotou o SESC e importante também com a presença de Euterpe e Campesino. Duas bandas juntas. Duas bandas. Não acredito. Conseguimos isso. Duas bandas reunidas num grande encontro e também com as bênçãos do padre Pesse, que foi... Que me deu uma canseira para levar ele lá, rapaz, que eu não conseguia falar com ele lá no Chieta. Uma hora o padre estava dormindo, outra hora o padre estava jejuando, outra hora o padre estava... Mas consegui ver... Mas vocês conseguiram reunir a Euterpe e a Campesina nesse evento? Conseguimos. Consegui. Arrumamos um ônibus com o Joaninho. Então, o ônibus foi lá e apanhou a Euterpe. Levou a Euterpe. Veio, apanhou a Campesina. Nisso que trouxe a Campesina, já apanhou a Euterpe e levou. Os instrumentos aí estão... Correu tudo. E vocês jogaram nesse encontro de veteranos? Não. Você jogou? Esse não teve encontro. Pessoa com 91 anos. Foi um encontro de homenagem. E interessante que vieram atletas do Brasil inteiro para participar aqui, que foi feito contato, certo? E aqueles que foram se destacar, que hoje moram em outros estados brasileiros, eles vieram para esse evento, né? Mas então não teve partida, não? Ah, foi só um encontro. Esse foi um encontro. Esse foi um encontro. Partindo desse princípio, nós aí fizemos uma... Eu comecei a falar, nós temos que mexer com isso aí de uma boa forma. Então eu comecei a pegar um grupo, fizemos uma comissão de pessoas que gostam desse tipo de coisa. Inclusive faleceu agora, trabalhou com vocês lá, que é o saudoso Valeriano. É, o Valeriano. É, o Valeriano. Era meu amigo, jogou comigo. Então nós chamamos ele, o Ronaldo, o Ronaldo Lallá, que chamamos o Ronaldo Lallá, e o Gustavo Pinto de Farias, o Lenga e... O Lindenberg, né? O Lindenberg, Soares de Melo, e o que que é? Todos os jogadores. E de Friburgo. É, então nós começamos a fazer os convites, vamos homenagem, começamos a fazer aqui no Friburguense aqui, eles cederam para a gente a sala, então a gente fazia se reunir ali toda quarta-feira e começou a sair, vamos fazer um evento. Aí começamos a pegar, fui lá no Baquini na época, Baquini cedeu o uniforme do Esperança e do Friburgo, coisa e tal, patrocinou para a gente, né? Aí o Friburguense cedeu do Fluminense e assim a gente foi o Filó também, através da família era do Carquejo, que são muito animados com isso, e não podia faltar o Bom Jardim. Eu falei, como é que vai faltar o Bom Jardim? Bom Jardim fazia parte do contexto. Então nós fomos a Bom Jardim, conversamos com Edivar Monerar e Edwin, senhor Edwin, que já faleceu também. Eles deram total apoio e trouxemos, então as pessoas com mais de 50 anos, evidentemente, porque se botasse gente nova não tinha, né? É, você falou Bom Jardim porque antigamente o município próximo participava, né? Participou, no Bom Jardim participava. Desses jogos que eram entre os bairros de Friburgo. A gente, Friburgo já teve... Não, aí já era o campeonato Friburguense. Ah, já é mais profissional. O time era amador, mas um amador. É. Marrom, né, Juca? Nesse caso, veio até um médico de Niterói que jogou no Friburgo, que ele ficou encantado. Ele foi craque do Friburgo na década de 30 e foi convidado. E ele veio numa euforia medonha. Vieram os da família Jordão. Inclusive, tem na federação, Edinho, um diretor, chama-se Plínio. É. Ele é diretor hoje. É diretor. Ele é filho de um desses jogadores. Do Jordão. E que vieram da família Jordão. Um era o Jordão primeiro e o Jordão segundo. E eles formavam uma das... dos ataques do Friburgo Friburgo Clube, né? E eles ficaram tão encantados, moram hoje em Niterói. E a festa realmente foi um sucesso, né, Edinho? É, aí nós fizemos essa festa e independente de política, nós fizemos o quê? Confeccionamos camisas e vendemos as camisas. E ali nós contratamos conjunto musical e bufê e essas coisas todas para... Você já fez seis encontros desse, né? Já tem seis encontros. Ô, Janaína, eu ia aproveitar até a oportunidade da presença do Edinho. Porque nós que militamos na vida esportiva de Friburgo, a gente tem sempre um sonho, certo? Que é de muitos, não é só nós, é de muitos friburgueses, de nós termos o Museu do Esporte de Friburgo. A história do esporte de Friburgo, ela é tão importante quanto a própria história administrativa e política da nossa cidade. Porque as bandas, o esporte e a política, a administração... Ué, vamos fazer isso nos 200 anos. E nós temos que, né, diversas pessoas já até ofereceram espaços onde a gente possa reunir o grande acervo, certo? Fotográfico. De um museu, não só do futebol, mas um museu esportivo, de tudo aquilo que Friburgo se destacou. Isso que o Juca está falando, a gente já tem isso em mente há um tempo atrás, inclusive ele sabia porque nós já tínhamos conversado com ele através do Gustavo, que a gente faria, que hoje ele não está em condições mais de... Mas a gente estava encaminhando com isso para tentar fazer o Museu do Esporte. Aí depois falaram que a prefeitura ia fazer e coisa e tal e caiu nesse... Mas eu acho que vocês que têm que tomar esse sentido... A minha... O meu sonho hoje seria isso, o Museu do Esporte. O espaço vocês já têm? Não, o espaço a gente tem, mas isso aí não é um problema. Tanto o Friburguense como o Friburgo, os clubes que nós temos, não tenho dúvida que cederão espaços nas suas áreas esportivas para que a gente pudesse ter, lógico, um espaço, numa posição central que possa ser bem frequentado. E você está mobilizando isso? Não, atualmente isso está parado, inclusive o Decaxe, eu ia às vezes almoçar lá na casa dele com ele e a gente tocava, o Decaxe falou, olha, eu tenho esse acervo todo, porque o Decaxe tinha um acervo bom lá do Esporte. Eu tenho tudo, para você eu dou. Eu falei, pô, Decaxe, é uma responsabilidade muito grande, isso é bom. Não, se você estiver na frente disso, você pode contar com a minha ajuda. Mas infelizmente ele também já não estava muito legal e faleceu. Ah, ele faleceu, é. Mas a família tem esse acervo. É, mas aí eu não sei, com eles a gente não tem. Pode ser que quando a gente começar a mexer com isso, né, Juca? Ah, vai surgir. Vai aparecer. Vamos ver se a gente ajuda aí, né, eu estou participando da comissão dos 200 anos, vamos ver se a gente faz uma conversa aí. Então era bom você levar isso. Não, eu tiro por mim, eu tenho um acervo de toda a minha vida. Juca tem, eu tenho fotos. De mais de 60 anos, tem fotos. É, tem muita coisa que a gente possa, né? Vou levar, sim. Vou levar. Está registrado. Então, seria interessante aí você mexer com isso. E aí eu me comprometo com você, é o seguinte, de me colocar em ter a disposição sua ou de quem quer que seja que vai. Porque o importante, eu sempre digo isso, não é quem está fazendo, não. O importante é que alguém faça. É, tá certo. Porque aí fica uma esvaidade, entendeu? Ah, fulano está fazendo, não vou mexer nisso. Isso é besteira, Juca. Não, claro. O importante é que alguém faça. Não dá esse presente para Friburgo, né? Essa memória do futebol. Poxa, seria espetacular. Pode deixar que eu vou estar anotado, tá? Edinho, gostaria de te agradecer muito. Vou te dar um livro, um retrato falado, uma radiografia da Sociedade em Nova Friburgo, do professor Alexandre Gazé, tá? Pela sua gentileza. Olha, eu agradeço muito e quero dizer a vocês o seguinte, não é porque eu estou aqui ganhando isso, não. Já tenho livro. Não, não tenho, não. Mas eu sou realmente, eu sou um telespectador. Eu não vou dizer assíduo, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu já tinha até comentado isso com o Juca. Muito bom. E pessoas muito, os convidados de categoria que vêm aqui, através do programa. E vou ficar, e fiquei muito feliz com esse livro. Vou, realmente vou, eu gosto muito de ler. Tá certo. E Juca? Muito obrigado. Janaína, vamos também aproveitar, na medida em que nós tivemos essa oportunidade de ter o Edinho aqui. E como ele sempre reuniu esses clubes todos que fizeram a história do futebol de Friburgo, eu também trouxe para ele, e eu sei que ele vai ficar muito feliz, porque é uma camisa da Seleção Friburguense de Futebol. É, a Seleção Friburguense foi pentacampeã de futebol do estado do Rio de Janeiro, certo? Então, Edinho, está aí essa camisa para que você possa guardar. Com o nome dele, né? Com o seu nome, né? Guardar não, ela veio personalizada e eu com toda certeza vou usar. Agradeço de coração pela lembrança. Inclusive, tem as cores do meu clube também, que é o Botafogo, né? Claro que Juca não ia errar nisso, né, Juca? Essa Seleção aqui, a gente é, eu era garoto, Juca, e a gente ia, ficava na porta do campo para alguém colocar a gente para dentro para ver o jogo da Seleção. Então, essa camisa aqui, evidentemente que não é essa aqui, mas a camisa representando a Liga Friburguense de Esporte, a gente tem um carinho muito grande. Inclusive, fizemos, quando a Liga fez 75 anos, nós fizemos uma festa no Bingo, que era onde o cinema São José, antigo cinema São José, que depois passou a ser Bingo. Nós fizemos uma festa ali, que trouxemos aqui o Caixa d'Água, era presidente da federação na época. Foi no ano 2000, Janaína, que a Liga foi fundada em 1925, tendo como presidente um dos grandes nomes da história esportiva de Friburgo, Carlos Pimenta Veloso. Carlos Pimenta Veloso foi um professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e foi o primeiro presidente da Liga, fundada em 1925. Então, o esporte de Friburgo, como ele está falando, em 2000 completou 75 anos. E agora, quer dizer, a gente tem que voltar a movimentar essa vida esportiva da cidade. Mas eu já estou sabendo aí que tem uma liga aí, inclusive, eu vi no jornal agora, que a seleção friburguense ganhou uma e outra equipe aí de São José do Ribeirão Preto, um negócio assim de São José do Rio Preto, de 10 a 0, quer dizer, então, Friburgo ainda está em foco ainda no futebol. E eu agradeço muito, Joca, pela camisa, pela lembrança, pelo carinho. E estamos aí, me emocionei. Edinho, muito obrigada. Você ainda vai voltar aqui porque a gente já tem que falar sobre carnaval, né? Porque isso daí vai ser uma outra história, que você tem uma participação, né? Quer falar? O carnaval, eu não sou um grande sambino, eu faço parte. Mas você foi um fundador da saudade, né? Não, a saudade está com 60, vai fazer 70 anos. Não, mas eu digo assim que você depois desempenhou bem, né? Não, eu sou do Conselho Deliberativo, sempre percebi o Conselho Deliberativo, inclusive hoje eu atuo como secretário do Conselho Deliberativo. Mas, realmente, eu não tenho uma militância muito grande lá no dia a dia da saudade. Mas você tem essas histórias deliciosas dos antigos carnavales, né? Porque a minha filha é a porta-bandeira da escola, então a gente tem raiz lá. Tá ok, muito obrigada pela sua presença e agradeço a todos que ficaram conosco até esse momento com essas histórias deliciosas da velha Nova Friburgo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.